Qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando, qual o valor do curso? E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. 553, estamos de volta aqui com o 3 em 1. João, é muito bom ter a tua companhia, eu quero aproveitar e mandar um abraço para um telespectador especial aqui, que nos acompanha todo dia, que é o seu João Marcelo Trabaquim, lá da cidade de Mariópolis. Seu João, obrigado pela audiência diária dos senhores e de todas as pessoas que estão nas capitais e no interior do Brasil. Olha, a Confederação Nacional da Indústria estima que o setor perca 500 mil empregos no Brasil por conta do aumento de importações de produtos de até 50 dólares que ficam livres de impostos por conta daquela alíquota zero que foi mantida pelo governo federal. Eu conversei com o pessoal da Confederação Nacional da Indústria e eles me explicaram o seguinte, que de 2012, 2013 até 2022, o montante de importações passou de 800 milhões de dólares para 13,1 bilhões de dólares. O resultado atual representaria 4% de todo o montante de importações, ou seja, isso já começa a fazer algum efeito na indústria brasileira e por isso a preocupação com a perda de empregos diante da competição desleal com as indústrias lá fora. De que forma que vocês então olham para esses números e para a medida que está sendo adotada pelo governo federal, Gustavo Segret? Eu sou contra a não cobrança de tributos. Por quê? E manifestei essa minha opinião precisamente porque é uma concorrência desleal em função de quem produz aqui no Brasil. Quando você tem um produto do outro lado do mundo, você está comprando parte dos insumos e a mão de obra daquele lado. Se for uma questão da China, tem alguma discussão em relação às leis laborais, às leis trabalhistas da China. Mas esse produto, sendo feito aqui, paga um monte de tributos. Quando você traz esse produto, existe um imposto de importação que serve para equacionar precisamente as diferenças de produtividade. Quando você não cobra, e muitas vezes não cobra porque tem algumas falcatruas no meio, como por exemplo, inventar que está sendo enviado por uma pessoa física, que não está sendo importada, chega no Paraguai, passa por aquele, a ponte dos milagres, que não é a ponte da amizade, a ponte dos milagres, em que entra uma coisa na ponte, sai outra coisa na ponte. Mas isso é contrário à liberdade do mercado, que estabeleceria que pode concorrer, desde que todos paguem o que devem pagar. Não pagando imposto de importação é concorrência desleal. Agora, eu quero saber de vocês, o que vocês entendem sobre uma informação que foi passada também pela CNI, de que há o... e aí é uma informação que eu trago aqui para vocês, inclusive de bastidor, que o presidente da Confederação Nacional da Indústria fez uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ficou subentendido ali que o governo federal não quer desagradar a classe média. Ou seja, a classe média é a que mais consome esses produtos de até 50 dólares e que, por isso, o governo não queria tacar o dedo nisso aí. Só que, o que a Confederação Nacional da Indústria menciona é tá bom, o governo federal vai atender a essa vontade, entre aspas, da classe média. Só que, ao fazer isso, essa classe média está contribuindo com os empregos lá fora e deixando de contribuir com os empregos aqui dentro, Alan Gani. Olha só, eu vou discordar do segredo e concordar com o governo. Estamos mal, estamos mal. Por que, Gani? Porque eu acredito que até 50 dólares você está excluindo, se você colocar o imposto, os ganhos de produtividade aí do comércio mundial ou de outras economias para essas pessoas, para a classe média, classe média baixa e a população mais pobre. Eu concordo que a indústria nacional, ela sofre bastante, mas a gente tem que atacar aí as raízes do problema. E quais seriam as raízes? Então, taxas de juros muito elevadas, que não vai reduzir na canetada, mas com a redução do tamanho do Estado, bom controle inflacionário, melhorar a produtividade da indústria com o ensino mais fértil. Eu vi que você fez um adendo aí na taxa elevada de juros, porque você é uma pessoa, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa que sempre defende a taxa básica de juros aqui. Agora ele está falando que o problema da indústria é mais profundo por causa da taxa básica de juros. E aí, o que você quer explicar aqui agora? O que eu quero dizer é que o Banco Central vem fazendo um bom trabalho, que não tem que reduzir a taxa de juros na canetada, mas reduzir o tamanho do Estado, o bom controle inflacionário, aumentar a produtividade, quer dizer, atacar as causas. E diminuir as fraudes, que tem muita gente que aproveita dessa brecha para utilizar como um comércio e não vai para a pessoa física. Então, tem que diminuir esse tipo de fraude. Mas aí eu discordo do segredo e estou com o governo, né? E você, Felipe Monteiro, está com quem nessa? Eu estou com o governo também, né? Foi uma decisão acertada. Ou seja, tivemos uma concordância entre Monteiro e Gani no final deste programa. Fala, Monteiro. Pelo menos uma, né? O que a gente tem que discutir, que eu acho importante discutir, é porque a nossa indústria é tão ineficiente e com alto grau de competitividade, com baixo grau de competitividade. A gente tem que discutir, né? Não mais protecionismo, não mais subsídio. A gente tem que discutir como é que a gente faz a nossa indústria ser mais eficiente. Como a gente cria um parque industrial robusto, tendo em vista que os últimos governos pioraram a crise da indústria, teve desistualização no Brasil. Concorda comigo, Gani? Ele está batendo palminha aqui. Eu estou, né? Eu não concordo com nenhum dos dois. Por quê, Segredo? Por quê? Finalmente o nosso Buda levantou. Fala, Segredo. Agora fiquei bravo. Por quê? Sabe como consegue isso? Diminuindo expostos. Tributos para baixo. Como consegue diminuir impostos? Como o Alan sempre menciona. E nós defendemos isso. Tempo está acabando. Diminuindo o gasto público. Mas quando você compra um produto num site que sai dois dólares, e você não consegue produzir por menos de quatro, tem trambique no meio. Infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria debater muito mais tempo com vocês aqui, mas senão eu vou ter que entrar ali nos pingos. Calma, gente. Não sai ainda não. Peraí. O pessoal já está até colocando a frase do final ali. Pelo amor de Deus. Deixa eu me despedir de vocês e da nossa audiência. Muito obrigado pela companhia hoje. Um grande abraço aqui na Jovem Pan, Jornalismo Independente. Fiquem com Deus. Tchau. Agora sim pode entrar a frase final. Os Pingos nos Is, Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, agora às seis em ponto pelo horário de Brasília. Chegamos à quinta-feira, dia vinte de julho de dois mil e vinte e três. No programa de hoje, teremos a participação de José Maria Trindade e Cláudio Dantas, também Cristiano Beraldo e Tiago Pavinato. Vamos aos destaques desta edição. O deputado que fez o L é expulso do Partido Liberal. Lula acelera negociações e vai se reunir com Lira para fazer mini-reforma ministerial. E o governo libera duzentos mil reais à cooperativa ligada ao MST. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião, hora de colocar os pingos nos Is. Muita notícia, muita informação, para começar a destaque que chega de Brasília, porque de volta ao Brasil, depois de mais uma viagem à Europa, Lula deve acelerar as negociações para acomodar parlamentares do Centrão na Esplanada. A mini-reforma ministerial deve consolidar a entrada de integrantes do Progressistas e do Republicanos em Ministérios. A presidente do PT, Gleis Hoffmann, disse em entrevista ao jornal O Globo que seu partido não gostaria de perder espaço no governo, mas garante que o PT não faltará a Lula se precisar cortar na própria carne para abrigar deputados do Centrão e ampliar a governabilidade. E depois do descanso no cruzeiro de Wesley Safadão, Arthur Lira retomou o comando das negociações para a reforma ministerial. O presidente da Câmara deve se reunir com Lula nesta sexta-feira para bater o martelo sobre as pastas que serão ocupadas pelo Centrão. Esportes e desenvolvimento social estão praticamente certas para serem ocupadas por Fufuca, do Progressistas, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. Lira também negocia o comando da Funasa e da nova Secretaria de Apostas e Loterias, subordinada ao Ministério da Fazenda. Vários assuntos para repercutirmos com os nossos comentaristas. Vamos à Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Muitas informações para a gente discutir, analisar, repercutir. A gente vem tratando desse assunto da mini-reforma ministerial, as articulações que ocorrem em Brasília, os telefones não param. Queria, naturalmente, pedir sua análise e avaliação acerca dessas informações trazidas na abertura de Os Pingos nos Is e a expectativa para essa reunião de amanhã entre Lula e Arthur Lira. A Câmara, o Senado, o Supremo, todos em recesso. Os deputados estão viajando. Mas os bastidores ali pegando fogo, sabe por quê? É disputa de poder e aqui onde há poder, há disputa. É isso mesmo, viu? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Pavinato. Grande Pavi. Boa noite, Dantes, que está aqui em Brasília. E boa noite a você, que sempre está nos dando esse privilégio de nos acompanhar aqui nos Pingos nos Is. Olha, houve uma decisão no núcleo do governo e houve uma participação muito grande, inclusive, de ministros e da cúpula do PT de que Lula, sem apoio no Congresso Nacional, ficaria exposto demais. Ou seja, ficaria exposto a um processo de impeachment e o governo ficaria sempre negociando projeto a projeto, o que fica muito mais caro. Diante desta realidade, houve uma decisão de incluir no governo o Centrão. Só que é o seguinte, os partidos agora que ficaram fora do governo apoiaram Jair Bolsonaro durante todo o governo e o PP e o Republicanos, inclusive, estiveram como apoiadores de Bolsonaro na tentativa de reeleição. Então, fica muito esquisito que esses partidos que foram eleitos para a oposição agora entrem no governo. Só, Daniel, que a pressão das bases fisiológicas é muito grande. E aí os partidos recuaram, dizendo, olha, a gente não pode ser tão distante assim. Então, como é que está a situação agora? O PP, o presidente do partido, Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil de Bolsonaro, disse que o partido não vai oficialmente para o governo, mas que aceita, que respeita que os deputados entrem para o governo. Do outro lado, o deputado Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, fala a mesma coisa. Republicanos é independente. E há uma decisão ali do núcleo do Republicanos de não se engajar tanto no governo, de não entrar tanto no governo a ponto de ficar como um dependente. E aí é a mesma coisa. Só que é o seguinte, o governo Lula quer mais do que os votos no Congresso Nacional. A ideia dos aliados é puxar o apoio formal. Em caso de crise, é muito mais fácil. Um partido que não está formalmente no governo, sair correndo e deixar o governo com a crise na mão, né? Então, é o fator dificultador aí pra Lula. Além disso também, eu nunca vi na minha vida escalar primeiro o jogador sem saber qual time que vai jogar e onde vai ser disputa. Porque esses deputados que estão aí colocados como ministeriáveis não sabem exatamente qual é a parte deste latifúndio aqui na esplanada dos ministérios que cabe ao seu partido. Ou seja, escalaram ministeriáveis sem saber qual ministério. É preciso ter um pouco de jeito, né? Pelo menos dar a impressão de que o tal deputado conhece a pasta, que sabe o que está acontecendo lá. Não, não há nem essa preocupação. É isso que eu acho muito estranho nessa mini-reforma. Mas o Lula está chegando exatamente para bater o martelo. Mas ele já avisou que não será imediatamente, não. Frustrou muita gente por aqui, viu, Daniel? Todo mundo está querendo rápido demais esta inclusão do central no governo. Pois é, mini-reforma ministerial em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Vamos acionar o Cristiano Beraldo também com a gente, a quem eu agradeço pela participação. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Trouxemos as informações, algumas sinalizações de integrantes de partidos do Centrão que muito provavelmente irão ser acomodados em ministérios do governo. Mas tem também a informação de uma declaração de Glaise Hoffman, presidente do PT, que disse que o PT, se for preciso garantir governabilidade, irá sim cortar na própria carne. E isso pode gerar uma ruptura, uma crise dentro do partido, como disse o Zé Maria. É o poder que está em disputa, né, Beraldo? Tudo bem-vindo. Boa noite, Caniato, Zé Maria, Dantas, Pavinato e a todos que nos ouvem assistem. Essa declaração da Glaise é uma sinalização de que ela não vai entrar, e o PT não vai entrar em atrito com o Lula. Lula está exercendo esse terceiro mandato com um poder soberano. Ele e Janja definem os rumos dessa presidência e eles não estão aceitando palpite de ninguém. Agora, Lula havia dito que só uma catástrofe, se não me engano foi esse o termo que ele usou, levaria a uma reforma ministerial. E isso tem coisa de dois meses. Vejam que a catástrofe veio rápido. E o que é a catástrofe? É essa incapacidade de governar só olhando para o próprio umbigo, que é a postura que Lula tem adotado em diversas frentes. Mas a gente precisa lembrar também que a estrutura pública, sobretudo de tantas pastas, de tantos ministérios, de tantas empresas públicas, autarquia, etc., que estão debaixo da presidência da República, são tantos cargos que o próprio Lula e o PT e os partidos de esquerda, daquelas pessoas mais próximas, que também não deram conta de ocupar adequadamente tudo. Muita gente que eles diziam que iriam exorcizar aqueles que tinham participado do governo Bolsonaro e que não poderiam fazer parte mais da estrutura governamental agora com o governo Lula. Muita gente continua ali. A gente tem exemplos, por exemplo, ali na Caixa Econômica Federal, a Magda Lúcia de Carvalho, era vice-presidente do Pedro Guimarães, uma pessoa da íntima convivência do Pedro Guimarães. E está lá, foi indicada diretora da Caixa Econômica, da Caixa Seguridade, se não me engano, continua ali desfrutando de prestígio, mudou o governo, ela continua com prestígio. Temos ali no setor da Agência Nacional de Petróleo, a Bita Loureiro foi indicada pelo Jair Bolsonaro para ser diretora da Agência Nacional do Petróleo. Agora ela já arrumou uma posição de diretoria na Petróleo, na pré-sal Petróleo SA, que é ligada ao Ministério de Minas e Energia. Então, essas indicações dos partidos, nos bastidores, no segundo e terceiro escalão, estão acontecendo desde que o governo começou. Agora eles estão querendo jogar no Tim A. Eles querem participar da Série A do campeonato. E aí estão atrás de ministérios, estão atrás de presidências, do comando de empresas públicas, de bancos públicos, porque é assim que se dá hoje essa prática que Lula tem desde o seu primeiro mandato, a relação de troca entre a presidência da República e os partidos dentro do Congresso Nacional. E o interessante é que hoje, diferente lá de trás, quando o Lula começou, que a negociação era feita na base da mala de dinheiro, como revelou o escândalo do Mensalão, hoje, deputados e senadores já têm volumes bilionários de recursos vindo através de emendas parlamentares que independem do poder executivo, muitas vezes. Mas estes deputados e senadores, os partidos políticos, não se contentam só com isso mais. Querem espaço, querem estar no comando de pastas para poder indicar seus apoiadores, as pessoas que participam das suas campanhas eleitorais, acomodar aliados, acomodar potenciais candidatos. Enfim, é só o jogo da política eleitoral, não é o jogo do Brasil. O jogo do Brasil que interessa a nós, esse pouco importa para a turma. Mas eles estão lá se engalfinhando, passando por cima de tudo aquilo que já afirmaram acreditar no passado recente, passam por cima, simplesmente, para obter esses espaços na estrutura governamental. É isso, estamos repercutindo o destaque inicial de Os Pingos nos Is, todo o time reunido, nesta edição de quinta-feira, a mini-reforma ministerial em destaque, Tiago Pavinato, trouxemos informações sobre nomes que já estão sendo ventilados, muito provavelmente essa definição será tomada no dia de amanhã. Reunião entre o presidente da República, Lula, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira Pavi. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Caniato, boa noite, Dantas, boa noite, Zé, boa noite, Beraldo, toda a nossa audiência. O nome do ministro Silvio de Ameida, dos Direitos Humanos, também está para ser substituído. Só não se sabe quem é que vai ocupar. Ele vai continuar no governo com algum outro cargo, mas as fontes em Brasília dizem que ele provavelmente perderá o cargo de ministro. Quanto a esta mini-reforma com os partidos do chamado Centrão, seria cômico se não fosse trágico. Lira volta de suas férias com o Safadão e vai se encontrar com Lula. E quanto a participação dos republicanos, como já foi adiantado aqui pela Jovem Pan, com exclusividade nesta semana, o presidente do partido que disse que não ia aderir à base do governo, e ontem eu comentava aqui este desenho muito esperto dos republicanos, que é não adere à base, mantém Tarcísio em São Paulo, se reelege governador, Damaris sai candidata à presidência da República, mesmo sabendo que não vai ganhar, não perde o assento no Senado, mas assim ela faz um número de votos significativo, aumenta a bancada do republicanos na Câmara, e no Senado, Damaris volta, e é claro, o republicanos tem uma dívida de gratidão para a reeleição de Lula ou quem disputar em seu lugar. E hoje, uma fonte me deu mais uma notícia que eu não sabia e fiquei bastante surpreso e só fortalece esse movimento do republicanos. O Marcos Pereira, presidente do republicanos, tem alinhado com altos nomes do governo Lula para ocupar a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados já em 2025. Ocupa já em 2025 e com a bancada mais expressiva depois das eleições de 2026, é mais fácil que ele consiga ser reconduzido ao cargo. Então, essa fonte bastante confiável me diz que ele já está sendo cotado para a presidência da Câmara dos Deputados com a saída de Arthur Lira já em 2025, o que torna esse desenho do republicanos, que fica de fora, então, desta mini-reforma dos ministérios, bastante plausível. Tá certo, a gente continua o nosso giro de análises e opinião aqui em Os Pingos nos diz é uma notícia que repercute, a gente vai acionar, inclusive, o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Você tem acompanhado todas essas negociações, as articulações, trouxe muitas informações em primeira mão, inclusive, publicou alguns artigos no portal da Jovem Pan News. E agora, amanhã, essa reunião que vai acontecer entre Arthur Lira e Lula para bater o martelo em relação a esses nomes de partidos do Centrão que irão ser acomodados em ministérios. A notícia que nós trouxemos, esportes e desenvolvimento social devem ter novos comandantes, Fufuca do Progressistas e Silvio Costa, filho do Republicanos, devem ficar com essas vagas. Além desses, mais novidades? temos alguns furos aí, Dantas? Boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato, Zé Maria, Beraldo e toda a nossa audiência. Justamente, nessa informação, inclusive, da reunião de amanhã do Lula e com o Lira, foi antecipada por mim lá no site da Jovem Pan. Pavinato citou aí a questão do Marcos Pereira, essa é uma outra que antecipamos aqui, inclusive, já venho comentando sobre essa negociação desde a semana passada, justamente por quê? Porque essa substituição, quer dizer, a sucessão do Arthur Lira pelo Marcos Pereira, ela prevê o apoio do governo. É por isso que o Marcos Pereira estava, vamos dizer assim, cedendo a integrar o governo, porque, na verdade, ele precisa do governo como o Lira precisou desta base governista para ser reeleito. Então, o Marcos Pereira, ele se articulou, combinou de fazer essa migração para o governo, justamente para poder daqui lá em 2025, quando houver a substituição, ele poder ter o apoio do governo para assumir aí a presidência da Câmara. Claro que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte até esta eleição. Muita coisa pode acontecer, inclusive brigas internas, né? A gente tem muito, está vivendo muito aí o fogo amigo, o nome do Silvio de Almeida, por exemplo, circulando, tem a ver com com um espaço, uma necessidade de espaço para o próprio PT. Só que desagrada muito a turma do PSOL. Então, a saída, essa saída do Silvio de Almeida, ela pode criar aí uma cisânia grande dentro da própria base do governo. Por isso que amanhã, o Lula, antes até da conversa com o Lira, o Lula precisa reunir o seu núcleo político para definir exatamente quais são os peões que ele vai mexer nesse tabuleiro. Uma mexida errada, equivocada, pode virar um checkmate, pode virar contra o próprio governo. eu devo lembrar que, apesar aí do, vou discordar aqui um pouquinho do Beraldo, que o Beraldo citou inicialmente, viu Beraldo, que o Lula está magnânimo, mas assim, o Lula está magnânimo no seu marketing pessoal, ele está aí fazendo essas viagens para fora, tentando concorrer ao Nobel da Paz, mas o Lula não está com essa força toda, não. Prova disso é que o Centrão já está entrando no governo de forma antecipada. Nós estamos falando de reforma ministerial com seis meses de governo. Imaginem. Sabe quando que o Centrão entrou realmente, fincou a bandeira no governo Bolsonaro? No meio de 2020, ou seja, um ano e meio de governo depois. E olha, um governo que não tinha estrutura partidária, era todo poroso, né, as interferências de todos os setores, e todos os partidos. E o Centrão realmente fincou bandeira lá no meio de 2020. E só em 2021 que o Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira, grande Ciro Nogueira, virou ministro da Casa Civil. É curioso todo esse movimento, né, mas a gente precisa destacar o seguinte, o Centrão, nosso querido Centrão, acaba sendo o fiel da balança, o fiel da governabilidade. Infelizmente ou felizmente, a gente tem partidos partidos que são de centro ou que não são de, vamos dizer assim, não são ideológicos, são partidos que são profissionais da política, né, e que normalmente conduzem a sua atividade visando aquilo que conduz a política, que é dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Então, esse fisiologismo, ele faz parte da política, ele integra o dia-a-dia da política, na verdade, ele conduz o dia-a-dia da política, especialmente para esses partidos, essas legendas que são, que estão aí reunidas neste grande Centrão. Por que é importante o Centrão nesse caso? Porque o Centrão evita justamente que você tenha um projeto hegemônico de poder de um partido, como é o partido do PT. O PT é um partido que tem um pensamento hegemônico. que se o PT pudesse, ele ia implementar só uma visão de mundo. Aliás, a esquerda é assim. A esquerda, e aí é PT, PSOL, PSB, toda essa turma que está compondo esse clube da esquerda hoje, eles querem eliminar a visão da direita. Nós vimos aí manifestação de ministro dizendo que tem que extirpar a direita das plataformas, das redes sociais, a direita, o Lula mesmo, dizendo que os críticos, o pessoal que critica, também tem que pegar um avião e ir embora do Brasil. Eu já me lembrei aqui do Lula no passado também querendo eliminar a extirpar da política o antigo DEM, que hoje está incorporado no União Brasil. Então, infelizmente, esse pensamento é o pensamento que está na origem da polarização que a gente vive. Ele está na origem do discurso do ódio. Por quê? Porque a eliminação do outro, daquele que discorda DEM é... Isso aí não é política. Isso aí não é democracia. Isso é guerra. Isso é guerra. Eliminação do rival é guerra. E é isso que a gente precisa eliminar. É a guerra que a gente precisa eliminar da política. Talvez o único caminho seja justamente através deste centrão. E aí, a gente depois vai ter de combater naturalmente a corrupção que muitas vezes também está impregnada nesse fisiologismo. Então, no fim das contas, é bom o Lula dar boas-vindas ao centrão, né? Ele demonstra uma fragilidade incomum, especialmente para uma liderança política que está aí no seu terceiro mandato. Por quê? Porque justamente com seis meses já está tendo de abrir o seu governo para forças que normalmente estariam na oposição. Por que que essa ambição desses políticos por cargos, por ser ministro? Porque, como eu disse, política é dinheiro e poder. Não adianta só você ter o dinheiro. Você precisa ter prestígio. E aí, só uma pasta, né? Só ali a sua mesa com o crachá, a sua porta com o crachá, você vai ter ali o cargo de ministro. Aí você vai poder correr o país, ir nos estados, nos municípios, tirar foto, mover os seus currais eleitorais, já aí com o prestígio de ministro de Estado. Então, é disso que se trata. É dinheiro e poder e aí não basta só as emendas bilionárias. É preciso ter cargo. É caro e crachá.